As ações das principais montadoras de veículos sofreram uma forte queda nas bolsas de valores do mundo hoje, depois que o presidente dos Estados Unidos decidiu sobretaxar produtos que são importados no México. Donald Trump afirmou que as tarifas irão aumentar até que o problema da imigração ilegal entre os países seja resolvido. Depois de insistir na construção de um muro de aço na fronteira, Donald Trump agora usa outra barreira para ameaçar o México, a comercial. O presidente americano anunciou um aumento de 5% na tarifa de todos os produtos mexicanos que entrarem nos Estados Unidos a partir de 10 de junho. A alta deve continuar gradualmente, podendo chegar a 25%. A indústria automotiva é particularmente atingida, já que o México é o principal exportador de veículos e autopeças para os americanos. Só no ano passado, o México exportou aqui para os Estados Unidos o equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões de reais em carros, alimentos e outros produtos. O aumento inicial na tarifa de 5% representaria um valor nada desprezível, o equivalente a 60 bilhões de reais. Valor a ser pago integralmente pelos mexicanos. O motivo? A imigração ilegal que, segundo Trump, é um problema que pode ser facilmente resolvido pelo país vizinho. Mas imagens como estas revelam um cenário bastante complexo. Mais de mil migrantes flagrados tentando entrar nos Estados Unidos foram detidos de uma só vez nesta semana. Um recorde. O presidente mexicano afirmou hoje que problemas sociais não se resolvem com impostos ou medidas coercitivas. Andrés Manuel López Obrador disse ainda que enfiou uma delegação ao Washington para discutir o assunto e acredita que o governo americano irá rever a decisão. Enquanto as novas barreiras não entram em vigor, outras continuam sendo erguidas. Esta grade, por exemplo, é parte de um projeto maior, financiado por uma campanha privada, que conseguiu doações de apoiadores de Donald Trump pela internet.